Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rivas e no vídeo de hoje, guys, nós vamos refazer aquele tutorial de como baixar e instalar os mods aí no seu Skyrim, beleza? Aquele vídeo ficou muito grande, né? Quase duas horas aí de tutorial. A ideia desse vídeo aqui é deixar esse tutorialzinho aqui um pouco mais conciso e também adicionando aqui algumas informações extras, beleza? Antes da gente começar, gostaria de fazer algumas considerações. Nesse vídeo, guys, eu vou mostrar como baixar e instalar os mods para o seu Skyrim se você adquiriu ele pela loja da Steam ou pela loja da GOG, tá? A GOG, ou seja, é exclusivo para jogadores de PC. Se você possui o Skyrim para console, o conteúdo desse vídeo aqui não será útil para você. Para aqueles que compraram o jogo pela loja da Epic Games ou adquiriram através do Game Pass, infelizmente, não será possível instalar os mods. Tá bom? Por que que não dá para instalar? São versões diferentes e a grande, não são todos, mas a grande maioria dos mods precisa do SKSE, tá? Que é o Script Extender e eu não sei porquê, para a versão do Game Pass e da Epic Games não funciona, tá? E se você estiver utilizando aí uma versão pirata do seu jogo, tá? A versão Jack Sparrow é provável que dê algum bug, dê algum erro, alguma inconsistência aleatória. Isso aí fica completamente fora e bem longe do meu controle e conhecimento para solucionar, beleza? Resumindo, esse vídeo aqui se destina a jogadores que possuem o jogo pela Steam ou pela loja da GOG. Se você pegou o jogo pela Epic Games ou pelo Game Pass, infelizmente, não vai ter como instalar os mods. Claro que um mod ou outro que não depende do SKSE para funcionar, vai funcionar sim, tanto na versão da Epic Games ou Game Pass. O negócio é como saber qual que é que depende ou não do Script Extender, certo? Né? Meio complicado, certo? Quanto aos consoles, é até possível estar utilizando mods nos consoles. Só que aí, cara, é um processo totalmente diferente. Eu não conheço, nem console eu tenho. Eu simplesmente não sei como funciona mods para console, tá? Como eu disse, nem console eu tenho. Então, fica um pouco complicado eu tentar navegar nessas águas desconhecidas, certo? E se o jogo é pirata, versão Jack Sparrow, não tem muito o que dizer, beleza? Então, vamos lá. Antes de mais nada, guys, eu quero fazer duas observações aqui, tá? Toda vez que eu mexi com mod, instalação de mod, eu sempre excluí o meu jogo, reinstalei ele do zero, instalação limpa, atualizei ele, para não dar problema, tá? Você seguir esse tutorial aqui, já tendo mods no seu Skyrim, certo? Já tem alguns mods, você está querendo pegar um fio da miada aqui, alguma coisinha ou outra, aí dá algum problema. Normalmente, eu sempre faço assim, instalação do zero, para não dar problema. Outra coisa, o Skyrim atualizou recentemente, tá? Eles mexeram de novo na versão do Skyrim. O que aconteceu? Está dando pau no jogo de todo mundo. Eu consegui resolver no meu aqui da seguinte maneira. Perdendo tudo e começando tudo do zero. Desde que você não utilize mods que dependam da biblioteca de endereços de script. Então, mod, eu vou mostrar isso para vocês mais para frente nesse vídeo aqui. É um mod que eu gosto de chamar até de mod da galinha, porque a fotinha dela é uma galinha. Esse mod, guys, ele mexe com coisas específicas de dentro da programação do jogo, tá? Dos scripts ali do jogo. Todos os mods que dependem desse mod não estão funcionando por enquanto. Eles precisam atualizar ele, fazer alguma coisa. Está um caos lá no Nexus Mod. Os caras falam, ó, está dando problema, está dando pau, não consegui resolver. Tem gente já falando aí que se você abrir o console da Steam e fazer deploy de três arquivos do Skyrim Resolve. Cara, eu tentei isso ontem e eu não consegui, tá? Ontem, dia 11, eu tentei e não consegui, tá? Eu tentei fazer o patch também e eu não consegui através do patch. O jogo volta a versão, mas não funciona. Cara, um caos completo. Eu vou aproveitar para dizer também o seguinte. Muita gente perguntou, Rivas, precisa fazer o patch ou não precisa fazer o patch? O patch, guys, naquela época que eu fiz o tutorial lá de uma hora e cinquenta, né? De quase duas horas. O patch era necessário porque ainda não tínhamos um SKSE, tá? Um script extender para a versão 1.6. Então, a gente precisava voltar a versão do jogo para 1.5 para utilizar o SKSE para 1.5, tá? Só que depois, quase que na semana que eu lancei aquele vídeo, eles lançaram o SKSE para a versão de aniversário. Lembrando que independente se você tem ou não, tá? A DLC de aniversário aqui no seu Skyrim, ele vai ser 1.6, tá? Ele vai atualizar, ele vai virar 1.6. Independente se você tenha comprado ou não, tá? O conteúdo adicional aqui, tá? A DLC de aniversário. Beleza? Quer dizer, ele vai ser 1.6, certo? E o SKSE que você vai colocar vai ser o para 1.6, certo? Vamos abrir o jogo aqui em configurações, tá? Em sistema do jogo e verificar qual a versão do nosso Skyrim. Com o jogo aberto aqui, ó, você não precisa fazer nada. Só apertar ESC que você vai ver aqui na barrinha, tá? 1.6 11 30 0 8, tá? O importante mesmo é só o inicial, que é 1.6. Antigamente era 1.5, tá? Aí o patch era justamente para voltar para 1.5, porque ainda não tinha SKSE para 1.6. Agora tem. Então, problema resolvido. Temos também o Skyrim clássico, tá? O Legendary Edition, tá? A edição lendária. E é outra versão também, tá bom? É esse tutorial que não serve para você que está mexendo aí com a versão clássica, tá? O Legendary Edition. Posso até fazer um vídeo somente para edição lendária, tá? Porque aí é outro SKSE. Na hora de baixar o SKSE, eu até mostro lá qual que é o SKSE certinho. Mas na hora de instalar os mods, os mods são completamente diferentes, beleza? Então, confere aqui qual é a versão do seu jogo. Se for qualquer coisa fora disso aqui, tá? Tem algum problema. Esse tutorial talvez não seja para você, beleza? Tem que ser para a versão 1.6. E a gente vai estar utilizando o SKSE da Anniversary Edition. Se você comprou ou não a DLC de aniversário, você também vai utilizar o SKSE para 1.6, que é o mesmo da Anniversary Edition e é o mesmo da Special Edition, tá? Serve um para o outro e GG, beleza? Se for 1.6 aqui, vocês vão baixar o SKSE para 1.6. Bora lá baixar o SKSE, então. Utilizando aí, então, o navegador de sua preferência, você vai pesquisar no seu Google por Skyrim SKSE e você vai chegar aqui nesse site silverlock.org, tá? Dá para baixar pelo site do Nexus também, mas eu sempre baixei por aqui, tá? Aqui nós temos a versão clássica 1.7.3, que é o Legendary Edition, tá bom? Temos aqui a versão de aniversário, que é para a versão 1.6.11.30, que é a nossa versão aqui, certo? Temos a versão da GOG, da loja GOG, certo? Temos também o Special Edition, que é a versão 1.5, que é a Legendary... Perdão, que é a versão especial antes da introdução da Anniversary Edition, tá? Antes do jogo atualizar, certo? Aqui também temos o SKSE para quem usa aí a versão de VR, ok? E aqui embaixo, ó... Cadê, 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 cadê? SKSE não tem suporte para a versão do Skyrim comprado na Windows Store barra Game Pass e cadê ele falando aqui, ó? Aqui, ó... E não tem suporte para Epic Games Store, certo? Então, ó... Compatibilidade. Comprou Game Pass? Não tem suporte. Comprou na Epic Games. Não tem suporte. Beleza? Então, se você pegou o jogo pela GOG, você vai estar utilizando essa versão aqui. Se você pegou pela Steam, você vai estar utilizando essa versão aqui. Rivas, me explica de novo. Eu tenho que pegar a da Special Edition ou a da Anniversary Edition? Porque eu não comprei a DLC. Não interessa. Verifica qual é a versão do seu jogo. Muito provavelmente, se o seu jogo aí for versão de Jack Sparrow, ele não vai atualizar, né? Por motivos óbvios. Então, ele vai se manter como 1.5. Então, esse aqui vai ser o cara que você quer. Mas se você abrir o seu jogo, apertou ESC e lá embaixo está a versão 1.6, 11.30. Esquece o 11.30, é 1.6. Se tiver 1.6, esse aqui é o seu cara. Beleza? Então, vamos baixar esse aqui. Já baixou. Vamos abrir aqui minha pastinha de downloads. Vamos extrair. Eu vou usar aqui o 7-Zip. Usar aí o descompactador de sua preferência. Vou copiar tudo. Vou copiar tudo. Não precisa copiar os TXT aqui, mas eu copio tudo. Já, entendeu? Exclui para zero a margem de erro. Vamos abrir aqui onde está instalado o nosso Skyrim. Certo? Está vendo? Está limpinho, cara. A instalação está limpa. Eu instalei o jogo do zero. Abri ele para ele atualizar. Porque quem tem a versão de aniversário tem que abrir o jogo pelo menos uma vez para ele atualizar o restante dos arquivos. Beleza? Então, instalação limpa. Joguei aqui. GG. Vamos abrir agora o nosso Skyrim pelo SKSE Loader. O 64 Loader. Vamos abrir esse cara aqui. Até então, parece que tudo beleza. Abriu o jogo normal. Ok. Podemos dar um kit. Agora, pessoal, nós vamos para a parte mais fácil, que é instalar o Vortex Mod Manager. Certo? Tem muitos aí que gostam do Mod Organizer, tá? Eu, particularmente, não é nem que eu não gosto dele. Eu nunca usei. Não sei usar. Eu já sei usar o Vortex. Vortex, ele já me serve muito bem. Eu não tenho problema nenhum com ele. Tem, sei lá, tem muita gente que fala que o Mod Organizer tem seus pontos positivos, negativos. O Vortex também é a mesma coisa, não sei o quê. A grande questão é, eu sei mexer com o Vortex. O Mod Organizer, eu teria que aprender a mexer com ele para poder gravar esse vídeo aqui. Então, eu vou estar trabalhando aqui com o que eu sei mexer. Certo? Então, jogando no Google aí, Nexus Mod Manager Download, vocês vão abrir aqui o primeiro link, tá? E nós vamos baixar a última versão desse cara aqui. Ele já estava até instalado, cara. Eu desinstalei ele do meu PC só para mostrar para vocês como que faz. É, mas é muito tranquilo. É só Next, Next. Não tem segredo, tá? De preferência, tá bom? Eu não sei se isso implica em algum tipo de problema. Mas instala o seu Skyrim no C2 pontos e o Nexus no C2 pontos também. Tá bom? Eu até ia instalar o meu Skyrim no meu disco S, tá? Meu disco local S. É um SSD melhor, eu ia instalar lá, só que eu deixei no outro SSD aqui no C2 pontos, justamente para não criar caso, entendeu? Para não dar problema. Eu fiquei com receio de dar alguma zica, tá? Vamos terminar de baixar aqui e já voltamos. Beleza, terminou de baixar. Instalação bem simples, tá? Só vou instalar no C2 pontos, como eu disse. Estou instalando ele no mesmo disco em que está o meu jogo, tá? C2 pontos, C2 pontos. Instalar, só avançar, avançar. Instalação muito tranquila, muito simples, tá? Só aguardar um pouquinho aí. Já vamos executar ele. Vamos lá. Cara, se você está com o jogo certinho pela Logitech GeoGi ou pela Steam, você vai abrir o teu Vortex e ele já vai encontrar. Ele já abriu aqui com algum erro aqui? Starfield, não sei o quê, não quero não. Vamos lá. Jogos aqui em Games. Deixa eu até tirar o Starfield daqui. O que acontece? O Starfield também atualizou e cagou os mods de tudo. Então eu vou colocar aqui o Stop Manager, que eu não quero que o... Vamos reiniciar o Vortex. Pediu para reiniciar. Vamos, vamos, vamos. Foi. Vou voltar aqui, ó. Guia de Games. Já está aqui o nosso Skyrim. Ele já encontrou. Se ele não aparecer aqui, procura aqui na lista embaixo ou dá um search aqui no teu game que tu vai encontrar ele. Mas cara, se você instala o seu jogo pela Steam ou pela Logitech GeoGi, cara, não tem erro. Tá? Ele vai aparecer aqui. Beleza? Eu vou clicar aqui em Activated para ele já criar aqui o perfil. Deu aqui dois erros. Eu vou dar um fix e vou fazer um check again. E foi. Resolvido. Tá? Aqui na pastinha, na guia de mods. Não tem absolutamente nada agora que é a parte boa. A parte onde a gente vai tacar mod no nosso Skyrim. Beleza? Vamos lá então para o site do Nexus escolher os nossos mods. Bom, pessoal, separei aqui uma porrada de mods, tá? De longe é aquelas listas de mods gigantescas com 500, 600 mods. Separei aqui mods úteis, tá bom? Que vai deixar seu Skyrim lindo e maravilhoso, funcional, tá bom? Só que não é aquele negócio assim abrangente, né? Nossa, tem mods de tudo e quanta coisa. Eu acho que separei aqui mods que vão deixar seu Skyrim legal. Beleza? Vai ficar perfeito. No decorrer aqui eu vou explicando mais algumas coisas, tá bom? Vamos começar por ele. SkyWay, tá bom? Esse mod aqui vai mexer no HUD do nosso jogo, tá bom? Tá falando que precisa do SKCM A4. A gente já fez isso, já instalou. Então podemos baixar ele aqui direto. Lembrando que todo e qualquer mod que solicitar o mod da galinha, tá? O mod de Address Libre, eu vou esquipar ele porque vai dar pau, tá? Vai dar problema. Quando vai chegar o momento aqui que a gente vai ter que fazer isso, vou mostrar pra vocês e vocês vão ver aqui na prática no Vamos Ver, tá? SkyWay já foi. O próximo é o Shadow Main Loader, tá? Esse aqui é pras conquistas não desativarem quando a gente estiver utilizando o mod, tá bom? Vamos baixar esse cara aqui. Esse aqui é o DLL Loader. Cadê o... Pera aí, pera aí... Precisa de um outro cara. Cadê, cadê, cadê? Realistic Instamine... Já tá acabando os mods. Aqui, ó. Achievement Mod Enable. Você vai precisar... Esse aqui que é o mod cabeça, tá? E aí vai precisar do DLL Loader, tá bom? Então, esse aqui, o Achievement Mod Enable, tá falando que precisa do Shadow Main DLL Loader, tá? Então, vamos baixar esse mod e eu vou copiar o arquivo do DLL Loader lá pra dentro da pasta do Sky, tá? Esse carinha aqui vai vir pelo Nexus, tá? Vai baixar e vai instalar por aqui. E aqui na nossa pasta de download, tá? Aqui, ó. DLL Loader. Vou extrair esse cara. Esse aqui é tipo um mod composto, tá? Que um pedaço dele, você tem que fazer a instalação manual. Tá? Vou abrir aqui Steam. Propriedade. Explorar. Jogou aqui dentro. GG. Não tem erro. Pronto e acabou. Certo? Depois eu vou colocar na descrição desse vídeo, tá? Tudo certinho na ordem, tá? Porque eu fui abrindo um monte de aba aqui. Aí fica complicado da gente... Manter o controle aqui dos... Eu separei um pouco, tá? Mas tá meio bagunçado. Agora, a Quality World Map, tá? Esse aqui é bem legal também. Vai ter alguns mods aqui, guys, que eu separei só pra mostrar, tá? Que eu não vou tá baixando. Eu meio que vou falar assim... Ah, você tem essa opção e você tem essa aqui. Aí fica a cargo de vocês aí escolherem qual vocês vão querer tá colocando aí, tá? Esse aqui também é um mod super opcional, tá? O Nordic UI, tá bom? Eu curto bastante. Tá falando que precisa do Sky HUD e do Sky UI. O Sky UI já tem. Vou clicar aqui pra baixar o Sky HUD. Vem aqui. Isso aqui é só uma nota. Não precisa clicar nisso aqui. Vou baixar o Sky HUD. O problema desse mod aqui é que não vai ter como usar um complemento dele. porque o complemento dele precisa do... Ele tá aqui. Vamos baixar o Nordic UI agora. Tem um complemento pra esse mod aqui, o Nordic UI, que melhora ainda mais o designer dele. Só que a gente vai precisar do Address Libre. E esse mod ainda não tá compatível com a última atualização que teve no Sky. Tá? O Sky HUD aqui, nós vamos só instalar ele normal, tá? Vou escolher Default Vanilla ou nenhum. Deixa marcado aqui. Qualquer coisa a gente reinstala ele. Não vou marcar nada aqui. E GG. O Nordic UI pode marcar tudo. Marca tudo, marca tudo. Tá? Load Screen. Vou colocar Default. Provavelmente ele vai gerar um conflito aqui, porque são dois mods de HUD. Talvez eles peçam aqui pra gente escolher a ordem. Não pediu, então passou direto. Beleza. Bora pro próximo. Sky HUD já foi. O JK's Skyrim, isso aqui, cara, é um mod que eu nunca utilizei antes. Na verdade, eu já testei ele, mas eu nunca fiz uso, tá? Ele dá um recap e um rework total nas cidades, tá? Vai adicionar bastante coisa. Vai ficar bem legal. E dessa vez a gente vai estar utilizando esse mod aqui. Ele não tem adições essenciais. Ele é um mod bem levinho, ó. Ele pega a própria estrutura do jogo e só remonta ali em algumas partes, né? Vai ter que jogar um pouquinho pra ver como que isso aqui vai mudar. Certamente esse tipo de mod tem cara de que dá conflito com o mod de textura, tá? Mas isso aí a gente resolve na hora. Próximo. Som Vanguard Fontes. Isso aqui, cara, é maravilhoso, tá? Vai mudar a fonte do jogo. Vai ficar bonitinho assim, ó. Eu gosto muito. Então vamos lá. Download. Slow Download. Já foi também, já instalou. Não deu conflito nem nada. Agora é o seguinte. Temos aqui dois mods de Wether's Effect, tá? Temos o Obsidian e temos aqui o Cathedral, né? O Catedral. Isso aqui, guys, é o seguinte. A gente tem aquele efeito clássico que é o Climates of Terrell. Aquilo ali é um Wether's Effect, tá? Que é um efeito de temporada. Um efeito de estação. Temos o Vivid Wether's. Temos trocentos mods de Wether's Effects dentro do jogo, tá? O mais famoso deles é o Vivid Wether's e o Climates of Terrell. Qual que é o meu problema com esses dois mods? O Vivid Wether's, pra mim, ele deixa o jogo muito claro. E o Climates of Terrell deixa os ambientes internos muito escuros. Muitos de vocês reclamam aqui que tá muito escuro, num lugar ou outro, não dá pra enxergar direito. Dos que eu testei, o Cat Riddle e o Catedral e o Obsidian são os que ficam com a imagem um pouco melhor, tá? Pra mim poder visualizar e gravar gameplay. Pra você aí que só joga, você não vai ter problema nenhum. Pode escolher e dar uma olhada em vídeo que mostra ambos, né? Tipo, faz ali um gameplayzinho com Climates of Terrell, com Vivid Wether's, com Obsidian, com Cat Riddle. E aí você vai lá e escolhe, tá bom? Aqui, no meu caso, eu vou tá escolhendo o Cat Riddle, tá? O Cat Riddle não. Eles são bem parecidos, tá? Tanto o Obsidian quanto o Cat Riddle. Eu vou tá escolhendo o Obsidian. Se eu me arrepender, é só desinstalar ele e instalar o outro. Lembrando que mods que fazem a mesma coisa, jamais instale, tá? Jamais instale os dois juntos, tá bom? Jamais. Inclusive, o Obsidian, ele tem um patch pra funcionar com o True Storm, cara. Isso aqui é bem interessante. Deixa eu ver se o Cat Riddle tem também esse patch. Quadros and Season. Thunder Fission. Thunder Sounds. Parece que não. Parece que não. Tá? Vou colocar aqui o Obsidian. Ele não tem nenhum adicional, né? De mod que você tem que pôr junto com ele. É só ele mesmo. Pronto. Foi. Bora pro próximo. Eu vou deixar tudo isso aqui na descrição, tá? Só que fica atento. Não é porque eu deixei o Catedral logo depois e coloquei o Obsidian. Que é pra você baixar os dois. Mods que fazem a mesma coisa. Você tem que escolher um ou outro, tá? Não coloca os dois. Agora vamos lá. Esse Skyrim aqui, as texturas do Fusher, eu nunca quis usar isso aqui e eu nunca recomendei. Porque os arquivos são o mais pesado de todas as mod de textura que tem aqui no jogo. É o mais pesado. E eu acho que ele foge um pouco das texturas comuns que a gente tem dentro do Skyrim. Inclusive essa árvore aqui tá bem esquisita. Olha como que fica a entrada de Whiterun. Tá vendo? Essa pedrinha aqui, cara, é muito diferente do que a gente tem dentro do jogo. Só que essas texturas dele aqui são as melhores. São as mais bonitas, tá? Inclusive ele arrumou aqui as pastinhas. Porque antes era uma bagunça isso aqui. Eu nunca sabia qual que era a pasta certa pra baixar. Eu sempre tive que olhar as pastas antigas aqui. Dessa vez eu vou tá baixando aqui o pack dele, tá? As texturas do cara aqui. Eu vou testar 4K e vou ver como que vai ficar o desempenho dentro do jogo. Eu acho que vai ficar horrível, cara. Porque isso aqui é muito pesado. Usa 2K. 2K pra 4K, cara, não tem diferença praticamente. Tá bom? Vou deixar esse mod aqui por último. Pois vai demorar muito e vai travar o nosso Nexus. Vou ter que ficar horas e horas ali baixando, tá? Então deixa ele por último, tá bom? Mas eu vou tá baixando ele dessa vez. Eu vou mostrar aqui qual o outro mod que eu usava de textura, tá bom? E é bem legal também. E é bem mais leve. Continuando aqui. Majestic Mountains. Isso aqui, cara, é maravilhoso esse mod. De todos os mods de textura pra rocha. Esse aqui pra mim é o que deixa mais bonito as montanhas, tá? As montanhas ficam um negócio maravilhoso, tá? Não sei se ele vai dar conflito com o mod do Fusher, tá? Eu vou deixar ele aqui pra gente trabalhar melhor ele no finalzinho do vídeo. Vamos continuar aqui. A Midian Books of Silence. Esse aqui é um mod clássico, tá? Que mexe nas texturas de várias coisas. Armaduras, armas, itens únicos, criaturas. Só que aí tem um porém. Nós temos também o Cathedral Armory. Que é o que eu sempre utilizei. Me dá a entender aqui... Que o cara utilizou também... Ele fala aqui no textinho... Que ele fez um trabalho conjunto com vários outros criadores de mods... De texturas de armas e tudo mais. Eu vou fazer o seguinte, tá? Dessa vez... Eu não vou baixar o Cathedral Armory, tá? Eu vou deixar ele pra vocês baixarem, pra vocês testarem, tá bom? Dessa vez eu vou baixar a Midian Book of Silence, tá? Quero testar o mod desse cara aqui. Um grande diferencial dele é que ele transforma as armaduras dos High Elves... Em armadura negra, tá? Ela é dourada, né? Vai ficar escura. Então vai ficar bem legal. Vai mudar bastante coisa. Então assim... Eu vou testar esse mod aqui... E como eu usei muito Cathedral Armory... Eu vou conseguir traçar um paralelo de diferença entre um e outro... Que mais me agradar... Eu escolho no final das contas. Lembrando que não dá pra usar os dois ao mesmo tempo. Usa um ou usa o outro, tá? A título de curiosidade... Esse aqui é o menos baixado, tá? Esse aqui tem quase 300 mil downloads. Esse daqui tem... 730 mil downloads, tá? Vamos baixar esse cara aqui. Mod simples também. Não requer... Adição de mod... Mod dependente, né? Ele não tem dependência de outros mods. Vamos colocar ele e baixar aqui. Esse carinha aqui... Vou deixar na descrição também pra vocês... Mas eu não vou estar colocando ele... E não use os dois. Usa um ou usa o outro, tá? Cathedral Plants... Vai murchar... Eu ia falar... Vai murchar... Vai mexer aqui nas plantinhas do jogo. Tá? Vamos usar ele também. Certamente ele vai criar conflito com qualquer mod de textura pras plantas. Tá? A gente vai ter que escolher uma ordem de carregamento. Qual que vai... Iniciar primeiro. Mas não tem problema. Isso aqui é um mod pra mexer na textura das bolsinhas e nas moedas. Vamos pegar esse cara aqui também. É um mod até pesado. Porque acho que tem textura até 4K pra moeda. Coisa absurda. Beleza. Mod de textura pras garras de dragão. Aqui nas pastas a gente vai poder escolher 1K, 2K. Cara, eu vou pegar a textura de 2K. Eu acho que usar 4K pra garra de dragão. Acho que essa aí já é sacanagem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi. Beleza. Próximo Deadly Spell Impact. Tá? Isso aqui é só pra dar um efeito de onde a magia acertou. Pra dar um efeito de... Eu não vou estar colocando esse mod aqui, tá? Só tô fazendo a recomendação. Tá? Se você tacou fogo no lugar, ele vai deixar marcado. Vai ficar... Vai dar um efeito. Eu vou colocar assim. Tá? Vamos lá. Vamos colocar. Eu falei que eu não ia colocar porque é o seguinte. Se a gente ficar comendo tempo de vídeo, põe um mod que eu posso instalar em off depois, entendeu? Não... Tanto faz, sabe? Tipo... É um mod tranquilo. É... Dinamic Distant Objects Lodge. Cara, esse mod aqui é mod de dependência. Tipo assim, ele é um mod que vai depender dele. Se eu não me engano, é o da montanha aqui, ó. Da montanha precisa desse. Vou deixar os dois juntos aqui. E... Vamos seguir. Olha só. Eu utilizei bastante esse Skyrim Floor Overhaul. Tá? Ele é o mais baixado de todos, inclusive. Dessa vez eu não vou estar utilizando ele. Não, eu vou deixar ele na descrição aí pra vocês. Tá? Eu vou estar utilizando outro mod de árvore. Vamos baixar aqui o mod de textura de sangue. Deixar o sangue mais realista. Vamos lá. Slow Download. Ok. Oi. A Medium Born Building Textures Landscape. Cara, isso aqui também é mod de textura. Tanto pro chão, né? Tanto pra paisagem e pra... Pras construções. Mas como eu disse, eu vou estar utilizando o mod do Fusher. Tá? Eu vou deixar ele aqui juntinho com o mod do Fusher. Aqui. Beleza? Vou estar utilizando esse carinha. Todos os vídeos de Skyrim que vocês viram no canal até hoje. Eu estava utilizando esse mod aqui. Tá? Caso queiram, baixem esse carinha aqui. Tá? Continuando aqui. Sangue... Água realista. Mod clássico também. Vamos baixar esse cara. Dois... Um... Oi. Vizinho das antigas já. É... Ruínas Nórdicas. Vamos baixar esse cara. Esse aqui é um mod que eu nunca fiz uso dele antes, tá? Fazendo uso dele aqui pela primeira vez. Ele só dá uma repaginada nas ruínas. Um toquezinho extra ali nas texturas. NordQI Start Menu Aniversário Edition Fix. É... A versão de aniversário do Skyrim. Esse mod que a gente baixou lá no início. NordQI. Ele tem um bug no menu que ele fica com o menu... É... O menu padrão do jogo. E não o menu do mod. Tá? Isso aqui é só pra corrigir... O... É só pra corrigir... Esse bug, tá? Pra colocar o plano de fundo original do mod de volta. Vamos lá. É só um bug fix de mod. Instant Mining. Isso aqui é pra minerar instantaneamente. Tá? No Tools. Esse aqui é pra você não precisar... Acho que nem de ferramenta, tá? Mas eu vou baixar o padrão mesmo. Vamos lá. Tem gente que acha isso aqui roubado. Eu acho isso aqui tranquilo. Eu detesto ficar naquela animação de... Batendo picareta no bagulho, tá? Só chegar e... E cortar pra mim é excelente. De novo o Medium Books of Silencing tá aqui. Unlimited Wood Chopping. Isso aqui é pra você ficar lá cortando madeira infinitamente. Tá? Isso aqui é bem útil. Porque o padrão do jogo... Você corta, acho que... Três vezes e para e tem que apertar... Botão de interação de novo no bloco de cortar madeira. Catão também. Pickpocket Five Ever. Esse mod aqui é bem legal. Ele faz com que... De tempos em tempos... O loot que você roubou do bolso de um NPC... Ele volta. Ele volta com o loot novo. Porque por padrão no jogo... Quando você rouba o NPC... O bolso dele só vai ficar com aquilo que você deixou pra trás. Ele nunca renova aquele loot. Tá? É bem legal também. Esse mod aqui. Isso aqui na verdade é um jeito de tentar balancear o jogo. Porque se eu for parar pra pensar... Cara... É... Pickpocket no Sky é bem roubado. É bem roubado. Então vamos lá. Realistic Hagdolls. Isso aqui é pra deixar o bonequinho deles... Mais realista, né? O corpinho dos NPCs. O esqueleto. É bem legal também esse mod aqui. Vamos lá. Próximo... Immersive Citizens. Esse aqui é bem legal. Deixa os NPCs com atitudes e reações mais realistas. Eles passam a ter uma... Uma dinâmica... Mais realista dentro do jogo. Bem legal também. Pickpocket. Chance Cap Increased. Isso aqui é o seguinte. No Skyrim... Mesmo que você pegue nível 100 de pickpocket... E vira o mestre pickpocketeiro... Você vai ter uma margem de 10% de falhar. Na minha humilde opinião. Se você virou o pica dos pickpockete... Você tem que ter 100% de chance de pegar o bagulho. Então... Vamos baixar esse carinha aqui também. Pra... Corrigir isso daí. Tá? É um mod de 0kbyte. Como isso é possível eu não sei. Mas tudo bem. É... A gente já tá chegando na reta final aqui. Total Character Makeover. Vamos baixar aqui também. Isso aqui é pra dar uma repaginada no rosto de todo mundo. Deixar o pessoal mais bonito. Vamos lá. Oi. Skyrim Re-Engage NB. Isso aqui nós vamos deixar por último. Vamos falar de NB por último. Tá? Tá aqui o mod das árvores. E aqui o mod da grama. Que eu vou estar utilizando dessa vez. Antigamente eu utilizava o mod... Cathedral Grass. Era bem legal esse mod também. Era não. Ainda é legal. Tá? Só que eu quero testar esse mod aqui. Tá bom? Esses dois aqui eu nunca utilizei. Eu quero dar chance. Pra ver como que vai ficar. Então vamos instalar esse cara aqui também. Lembrando que esse daqui é de... Árvore. O outro é de grama. O Skyrim Floor Overhaul é meio que tudo. Tá? Só que como eu disse. Não quero instalar o Floor Overhaul. Dessa vez. Vamos estar brincando com esse carinha aqui. E o de grama aqui é a mesma coisa. Vamos lá. Slow download. O único erro que eu cometi aqui até agora, guys, é o seguinte. Eu sempre recomendo você instalar cinco mods e abrir o teu jogo. Instala cinco e abre o teu jogo. Pra ver se não vai dar pau, cara. O que que acontece? A gente instalou trocentas coisas que eu nem abri o meu jogo. Agora a questão é... Se der pau no game, eu não vou saber qual mod que causou o problema. Entendeu? Aqui eu vou escolher as texturas de 2K. E vou escolher texturas... Limpas, tá? Você pode escolher aqui o dinheiro e a bolsinha suja. Ou a bolsinha limpa. Vou escolher ela limpa. Isso aqui é um patch de replacement, tá? Algumas moedas, algumas bolsinhas tá bugada, tá? Então isso aqui é um patch de realocação. Pra deixá-las direitinho no cenário. E... GG até o momento. Nenhum problema. Nenhuma falha. É... Aquele mod do Deadly Spells, né? Marcas de impacto. Eu vou deixar no default mesmo. Não vou mexer. Até então, tudo liso e maravilhoso. Tá baixando alguma coisa? Não. Cadê, 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 cadê? Realistic Ragdolls. Tá aqui, ó. Tá baixando em... Enchancement Blood Texture. Beleza? Cara, esse mod aqui de água... Eu até separei ele aqui. Meninji já colocou... O Realistic Warrior 2. Eu nem vou colocar esse mod aqui não, cara. Vou deixar ele pra lá. Tá? Vamos voltar aqui de início. Que são os mods brabo. Os mods pesado. Deixa eu ver como é que tá o andamento das coisas aqui. Eu acho que eu vou ter que dar um corte no vídeo, guys. Porque agora é a parte que demora, né? Pra baixar tudo isso. Vamos dar uma olhada aqui. Perceive Creatories. Cara, isso aqui eu vou deixar tudo padrão. Tá? Eu vou deixar tudo padrão. Blur Option. É interessante essa opção de Blur. Blur Option. Adicional. Aumenta o tamanho das... Drips, né? Das gotas de sangue. Normal reduzido. Vou colocar reduzido. Vou colocar aqui padrão. O restante que eu vou deixar... Deixar padrão também. Texturas. Alta resolução. Cor padrão. Não vou deixar nem mais escuro, nem mais claro. Aqui você pode escolher uma cor opcional, tá? Eu não vou escolher nenhuma. É meio que pra ter uma diferenciação. Tipo, você escolhe dois modelos. Aí, tipo assim, ora, vai ter uma cor mais escura, uma cor mais clara, uma cor padrão. Entendeu? Olha... Alternativa Vulcanic War... Cara... Eu vou escolher a cor alternativa aqui. E aqui eu não vou escolher nenhuma opção, não. Cara... Eu acho que eu não tenho nenhum desses negócios aqui, cara. Ah... Tá. Isso aqui é por conta de uma adição da versão de aniversário. Quem tiver a versão de aniversário pode deixar isso aqui ativo, tá? Finish. Tá. Mais algum mod. Abaixando e instalando. Realista. Tudo. Finish. Ó, deu o nosso primeiro conflito ali. Unlimited. Wood chopping. Vou escolher aqui o padrão, né? Cada vez que cortar, você pega duas madeirinhas. Fechou. Imersive Citizens. Eu não vou escolher nada, porque aqui toda a opção de patch pra não criar conflito. Então, como eu sei que eu não tô utilizando LFX, nem nada do tipo. Não preciso marcar nada. Então, avança. Qual o conflito aqui? Ó, o NordQI tá conflitando com o fixe dele próprio, tá? Então, vamos pedir pra expandir aqui, pra mostrar. E... Vamos carregar. Tem que escolher aqui qual que a gente vai carregar primeiro. A gente carrega o NordQI primeiro e o fixe depois. Salvou. Tem problema. Já tá baixando aqui o Total Character Makeover. Eita, vai faltar só mais esses dois aqui. Que é o da grama e o das árvores. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Character Makeover não tem nem instalação nem nada. Ele só é os arquivos mesmo, já taca lá dentro da pasta do jogo. GG. Guys, ó, agora é as árvores. Modo de árvore, grama. E eu já vou colocar pra baixar aqui o que mexe nas mechas do jogo, que ele é pesadinho também. E o das texturas. Eu vou dar um corte no vídeo e eu volto quando tiver acabado tudo, porque agora vai demorar. Beleza? E aí, finalizando, vamos abrir o jogo, testar tudo e ver se tá tudo funcionando, belezinha. De volta aqui, pessoal. Terminou de baixar tudo. Vamos começar aqui, então, a configurar os mods, tá? Esse aqui, eu acho que é o das árvores, tá? É o das árvores ou da grama. Ele tá pedindo pra mim selecionar aqui se é pra colocar com temporada ou sem temporada. Eu vou deixar com temporada, tá? Com as estações. Não sei como que isso vai se comportar dentro do jogo em si, tá? Mas eu vou deixar aqui com as estações. As pastas principais. Finish. Oxe, tem que marcar finish pra terminar. Beleza. Tá extraindo as gramas agora. É aquele lá, acho que era das árvores, hein? Ok, ok, ok. Os das mechas estão extraindo agora. Ok. 2016, specialization, everything. Beleza. Coloca tudo. Conflito, padrão, né? Vamos dar uma olhada nele aqui. É, é o que eu imaginei. O mod das mechas tá conflitando com aquele rule de HQ Nordic Ruins. Porque eles meio que fazem um pouco a mesma coisa, tá? Então, vamos pedir pra mostrar aqui. O da água também tá dando conflito com as mechas. Eu vou seguir a sugestão, tá? Normalmente, o Nexus aqui, ele gera pra você uma sugestão. Porque ele coloca em parâmetro, em nível de conflito, tá? E aí, se você seguir aqui a sugestão, vai ficar maravilhoso, tá? Vai dar certinho. Aqui são as texturas do... Do... Do Fusher. No final das contas, guys, eu resolvi colocar a textura 2K. Vamos testar a 2K. Qualquer coisa a gente muda pra 4K depois. Eu acho que não tem necessidade, tá? Reflexão pra ferro e armadura Orc. Vamos marcar. Parallax Meshes. Eu quero. Olha só. A gente pode escolher agora White Run original. As rochas originais. Ou deixar a versão alternativa. Eu vou escolher a versão original mesmo. Neve original ou alternativa. Aqui, no caso, eu vou escolher a alternativa. As ruas de White Run. Cara, ele falar pra mim que essa aqui é original. Aí, você tá de sacanagem comigo, né? Não é original nunca, mano. Mas, ó. Dentre as opções, a mais legalzinha é essa. Ou essa terceira aqui, ó. Essa terceira aqui é bem legal. Vamos deixar... Hum... Eu vou colocar a alternativa 3. Tá? Essa aqui não é feia, mas fica muito diferente, cara. Vamos lá. Texturas de montanhas. Aqui que tem um problema. Eu já tenho um mod favorito meu relacionado à textura das montanhas. Aqui, no caso, eu tô achando que não vai rolar de eu usar o meu mod favorito. Versão 3, versão 4, versão 5, versão 6. Definitivamente, essa versão 7 aqui, jamais. Ah, eu posso escolher 100 textura de montanhas. Ótimo. Deixa 100, deixa 100. Finish. Carregou, carregou. Conflito, obviamente. Plantas, catedral. Ok. Cara. Tá. Vamos lá. Tudo que tiver sugestão, eu vou seguir sugestão. Tá? Vou dar um save. Só pra ele rodar aqui. Beleza. Mais conflitos. Vamos lá. Eu vou desativar o mod da Catedral Plants, tá? Porque eu quero ver como que o mod das texturas aqui, como que ele vai fazer com as plantas, tá? O quão bonitinho vai ficar. Cadê, cadê, cadê? Catedral Plants, catedral Plants. Tá aqui, ó. Vou dar um... Eu não vou nem desinstalar. Vou dar um disable, tá? Disable. Agora. Ruínas Nórdicas. Tá. Cara. As Ruínas Nórdicas. A gente coloca pra ele carregar... Antes... Eu vou pedir pra ele carregar antes, porque aí a estrutura... Não sei agora. Cara, eu vou tirar o... Eu vou desativar o Ruínas Nórdicas também. Ruínas Nórdicas. Ruínas Nórdicas. Eu quero ver primeiro como que vai ficar. Aí a gente tem que testar em gaming. Tá aqui, ó. Desativa. Agora vai estar conflitando com o mod... Com o mod das árvores. Eu vou seguir aqui a sugestão. E o... O mod das texturas, em relação ao mod das mechas... Eu vou pedir pra ele carregar... Ele carregar antes. Tá. Vou pedir pra ele carregar antes. E foi. Sem problemas, aparentemente. Tudo certinho. Podemos voltar aqui. E eu vou selecionar aqui agora... O meu mod favorito... Da montanha, tá. Esse mod aqui... Pasta principal. Precisa do de emlod. Olha só. Então, vórtex. Esse de emlod aqui... Tem que ficar atento com ele... Porque ele tem um... Tem uma opção aqui. Se você marcar errado... Vai aparecer uma vaca gigante no... Próximo ali de Whiterun. Já vamos baixar logo aqui também. Esse carinha aqui. Cara, o Fusher deixou a instalação do mod de textura... Bem melhor, tá. Ele não era tão... Tão redondinho assim. Ele tá muito nice agora. Tá. O de emlod já baixou. Tá extraindo. Então, ó. Pastas principais. É... Não marca, tá. Não precisa marcar nada disso aqui. Certo. Rolical. Se você quiser ver a vaca gigante... É só marcar esse Rolical aqui. Ahn... Finish. Não tem muito segredo, não. Cara, esse mod das montanhas aqui... Cara, deixa bonitaço. Vai dar conflito, com certeza. Porque... Objetos distantes. Vamos seguir aqui a sugestão. Só salvar. A montanha tá terminando de baixar ainda. Então, ó. Falta aqui o da montanha. E pra fechar com chave de ouro, tá. Vamos instalar aqui o ENB. Eu vou deixar esse site aqui pra vocês também. Aqui no site do ENB, nós vamos procurar pro Skyrim Special Edition. E vamos baixar a última versão do ENB. Beleza? Lá no finalzinho da página. Download. Terminou de baixar esse cara aqui. ENB Series for Skyrim. Pode extrair os arquivos. Vem aqui na Wrapper Version. Que é a versão pra PC. Pode copiar tudo isso. Não precisa copiar tudo, tá. É aquela coisa, cara. Seguro morreu de velho. Então, eu copio tudo. Copia tudo isso aqui. Agora, é muito particular. Você precisa de um efeito de ENB. O mais famosinho aqui é o Re-Engage ENB. Mas se você pesquisar ENB aqui, cara. Você vai ver que tem trocentos efeitos. Tá. E aí, você vai baixar o ENB de acordo com aquele Weathers Effects que você escolheu. Se você pegou o Vivid Weathers, vai pegar esse aqui. Se você pegou o Dolomite, vai pegar esse aqui. Se você pegou o Climates of Tronial, vai pegar esse daqui. E por aí vai. Se eu não me engano, a gente escolheu o Obsidian, tá. Vamos só fazer a instalação desse cara aqui. Escolhe se você está com a Anniversary Edition. Escolhe aqui, tá. Anniversary Edition. Eu não vou marcar essas opções de... Efect. Efeito de Meshes. Não vou instalar isso aqui. Isso aqui deixa non. Load Word Notes. Ok. Conflito. Conflito, com certeza, né. Mod de textura que muda as coisas sempre da problema. Então, vamos lá. Carrega primeiro. Em relação às mechas, carrega depois. Em relação ao GenLod, carrega... Carrega depois. Em relação às texturas, carrega antes. Carrega antes. As texturas. E pode salvar. E deu um problema aqui, ó. Deu um probleminha. Textura das montanhas. Texturas do Fusher. Cara, como que eu vou tirar... Esse bagulho, hein. Estou quase tirando esse... De algum modo aqui, ele tirou esse flag, cara. Abriu o jogo e ver como é que vai ficar. Ó. Nosso Wethers Effects. Foi o Obsidian Wethers. Então, eu vou pegar aqui o Obsidian. Cadê o Obsidian? Obsidian. 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 Tá aqui, ó. Wethers Effects for Obsidian. Ele é download manual também, tá? Quer dizer, é instalação manual. Você baixa o arquivo, copia e cola. Vamos lá, vamos lá. Dois, um, zero. Vamos lá. Download. Re-engage. Extrai aqui. Você vem aqui na pasta principal. Você tem a pastinha de performance, imagem boa e melhor imagem, tá? Vamos pegar aqui de melhor imagem. Só dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Se você quiser... Não é obrigatório. Você pode escolher o Doff Strength. Aqui, tá? Eu vou escolher o... Eu vou escolher o Default. O padrão. Se o padrão for meio zoado, muito forte... Olha só. Ele tem uma imagem aqui, ó. Esse aqui é o Default. Esse aqui é o Forte. Então, é. O Default é o melhor que tem. Vai ficar mais tranquilo pra gente enxergar as coisas. A partir daqui, você sempre vai abrir o jogo pelo SKSE Loader. Beleza? E aí, você cria o atalho na sua área de trabalho. Pra ficar facilinho aí de você acessar o jogo. Agora, vamos jogar aí uns 5, 10 minutos. Vamos abrir o jogo. Brincar um pouquinho ali nos momentos iniciais do game. Só pra gente ver como que ficou. Só lembrando, guys, que quando você for abrir o jogo pela primeira vez, tá? Por conta do ENB, do Shaders. Vai demorar muito pro jogo abrir. Vai ficar uma tela preta. Só aguardar. Não clica. Não faz nada pra não travar o jogo. Beleza? Vamos dar um new game aqui. Vamos ver aqui os momentos iniciais do game. Ver como que tá. Beleza? Vai ser uma gameplay cortada, tá bom? Não vai ser aquela gameplay fluida, né? Eu vou cortar aqui momentos iniciais e principais aqui. Só pra gente ter uma noção mesmo de como que vai estar de diferente no game. Beleza? De cara, eu já vejo que tem mais árvore do que o comum. Do que o normal. Tô achando um pouco escuro, tá? Tô achando um pouquinho escuro. Já vamos dar um FOV aqui de 95. Pronto. E é isso aí. Eu já vi que o... O rosto dos personagens, ó. Tá diferente. Parece que o mod das montanhas tá certo também. Nossa, cara. Olha que legal que ficou essas árvores aqui, ó. Tem um... Uma troca, né? Da... Da tundra aqui, né? Com neve. Pra tundra sem... Pra região de tundra... Sem neve. Cara, ficou muito natural. Muito da hora. Tá muito preenchido, cara. Olha só. E de fato, ó. A textura das montanhas eu acho que pegou do... Do mod. Montanhas mais gestosas, tá? Olha só. A letra de cor mudou um pouquinho agora. É por conta da posição do sol aqui. A gente tá no lugar mais claro. Tá outro jogo. Ó. O telhado dessas casas aqui tá meio estranho, hein? Tá meio estranho. Ó. A roupinha dos Talmos ali, ó. Armadura preta. Massa também. O telhado, guys. O que que acontece, tá? O telhado das casas... Tá a textura do Fusher, tá? E aí... O designer dele foi esse. Tá bem diferente o teto das casas. Tá muito estranho, mano. Não é que tá... Não tá errado, tá? Mas tá diferente do que a gente conhece. Olha a textura da torre, cara. Por isso que eu não gosto do Império, mano. Os caras querem te matar a troco de nada, velho. Tu é inocente. Tu não fez nada. Os caras vão te executar, velho. Aí depois quer que eu fique do lado dos Imperiais, mano. O único motivo de ficar do lado do Império nesse jogo... É pra não atacar a cidade de Whiterun, mano. É o único motivo, velho. E aí chega... O Alduin... Cara, o executor aqui tá muito... Muito maneiro também. Agora é a hora que a gente mete o pé. Eu vou fugir daqui no modo Speedrun, tá? Pra gente ganhar tempo. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Cara, tá muito diferente, tá? Ó o cara ali, só correr pra cá. GG. Bem bacana, ó. Diferente. A iluminação mudou também, consideravelmente, né? Vamos, me solta. É, eu tô achando que esse vídeo aqui não vai ficar tão curto quanto aquele de duas horas não, hein. Então pega a roupinha dele aqui. Magic, flames, opa. Meu mouse está um pouquinho... Veloz. Cara, eu tenho uma ligeira impressão que essa capitã aqui é a que manda a gente pra morte, cara. E é ela mesmo, mano. Está lindíssimo o jogo. Lindíssimo. Essa armadura dela aqui também é bem única. Vamos, vamos, vamos. Cara, não instalei nenhum mod de luxe, nem nada de iluminação e o jogo está com uma imagem maravilhosa, cara. Tipo assim, a claridade, sabe? Esse HUD aqui está diferente, guys, por conta do mod, tá? Do Nordic Y. Ele faz uma modificação, olha, completa, cara. Completa, tá? Maravilhoso. Teria como deixar melhor ainda. O problema é que depende do uso de um mod que perdeu a compatibilidade com a atual versão do Skyrim, tá? Como eu disse no início desse vídeo, o Skyrim atualizou e alguns mods perderam o suporte. Olha só, cara. Textura aqui, ó. Que coisa linda. Aqui na parte das aranhas eu vou só passar direto também. Bem, eu quero ver o lado de fora. Lá que a gente vai ter uma noção melhor do quão diferente e bonito estão as coisas. O ursinho aqui também, vamos deixar ele pra lá. Sebo nas canelas. E aqui estamos, cara. Tá sensacional, velho. Sensacional. Nossa, velho. Tá muito bonito. Esse efeito sonoro customizado é do Nordic Y também, tá? Eu nem mostrei o menu direito pra vocês, né, Sky Y, mas também vocês estão carecas de saber disso aqui. Cara, pelo pouco que eu vi aqui, tá? Pelo pouco que eu vi, eu diria que a combinação daqueles dois mods, tanto de grama quanto os das árvores, ele supera o Skyrim flora overhaul, cara. Eu acho que ele supera. Olha, cara, olha isso, velho. Ficou lindo. Tá lindo o jogo. Lindíssimo, lindíssimo. É só jogar agora, cara. Gravar nova série pro canal. As árvores muito bem feitinhas. Textura da... Não, não, não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Tá sensacional, cara. Agora, é aquela coisa. Quer se aventurar mais nos mods? Dá pra gente adicionar outros mods, tá? E no caso, por exemplo, essas plantinhas que a gente coleta, né, pras coisinhas de alquimia, tem uma versão, é, mod Cathedral Plants, que melhora consideravelmente isso aqui, cara. É, só essa árvore no meio da rocha aqui que ficou estranho. Não, olha isso aqui, cara. Olha essa ambientação. Pedra do ladrão. Não, tá lindo, cara. Tá lindo. Eu vou dar uma volta aqui por trás, ó. Esquece o... Cidadão ali. Tá muito bonito, cara. Velho, é disparado, é disparado o melhor mod de... De flora. É esse aqui, cara. Olha isso, cara. Eu vou ter que fazer um vídeo só sobre isso pra mostrar esse mod. O das montanhas, cara. Olha isso aqui, cara. Não tem nenhum mod pra deixar a montanha bonita como mod Montanhas Majestosas, cara. Não tem. Esse dessa grama aqui também, ela é muito bem desenhadinha, muito bem feito. As árvores, dá pra ver que tem trocentos tipos de árvore na descrição do mod. Olha isso, cara. Olha essa vista, velho. Ah, você tá de sacanagem comigo, cara. Que... Que cagada foi essa, mano? A gente encontrar com um ladrão assim. Sai fora. Sai fora. Tem que tomar uma coitada. Matar ainda. Cara, ficou sensacional. O... A ambientação ficou... Muito bonito, cara. Tá muito bonito isso aqui. Ó, não sei se vocês repararam, tá? As armas e armaduras também... Estão bem mais da hora. Vamos andar mais. Cara. Outro jogo. Outro jogo. Só uma cena aqui também pra observar, ó. Como a montanha ficou bonita. Paisagem. Pra baixo aqui, ó. Nossa, velho. Ó, uma coisa que eu esqueci de mostrar era o... O mapa, né? Só que aqui o nosso mapa tá limpo. Então não tem nada pra gente observar. Mas todos os ícones estão diferentes agora, tá bom? Tudo. E tá muito bacaninha. Fica muito bonito os novos ícones. Ó, Brick Falls Barrel tá muito diferente, cara. Tá muito diferente. A junção das texturas, as cores. O Obsidian Weathers também, né? O Weathers Effects dá uma outra cara. Vamos passar direto? Quero entrar lá dentro. Só pra ver como que vai... Como que vai tá lá dentro em questão de iluminação. A entrada aqui tá bem diferente. Sensacional, cara. É, olha só. Tá com a iluminação trabalhada, mas não tá tão diferente assim. Tá vendo, ó? Dá pra enxergar bem. Não tá aquele negócio absurdo de escuro. Vamos descer ali pra região da planície, né? Região plana ali de Whiterun. Vambora, passar direto aqui pra esses caras. Ó, tamo chegando aqui naquela torre. Onde a gente mata nosso primeiro dragão. Já tô vendo uns bagulho bizarro ali. Eu tô achando que é mamute voador. Bem legal aqui, cara. E... Não estou tendo paz hoje. Não tem nada de útil. Vai, que bagulho é esse, mano? Como se fosse uma fumaça. Olha só. Esquisito. Esse aqui tá com cara de bug, hein? Sumiu. Cara, a vegetação tá simplesmente incrível. Simplesmente incrível, cara. Olha, tô vendo alguns bugs de textura aqui na... Chegada aqui na entrada de Whiterun. Tá vendo? Ela tem textura flicano. Mas de um modo geral, dá pra ver que mudou muito as texturas. Cara, eu queria... Um céu mais claro. Tá muito nublado. Olha, cara. Aquilo aí tá muito esquisito. Vimos direto pra Whiterun. Nem passamos lá na... Na cidade. Olha só. E eu acho... Que eu vou colocar... Que eu vou reinstalar essas texturas. E vou colocar a variação de rocha. Dessas... Dessas... Só pra ver como que vai ficar. Eu acho que vai ficar da hora. O guarda vai... Parar aqui. Fala que você... Viu um dragão. E tá aqui. A entrada da cidade. Aquele mod JKs. Ele que cria toda essa... Essas estruturas aqui, tá? Ele que deixa tudo diferente. Esse chãozinho bugado aqui, ó. Isso aqui é um negócio que nunca muda, cara. Tá sempre bugado. A gente não sei porquê. Cara, tá maravilhoso o lugar. Nevando ainda. Ó, gostei da textura do chão. Ficou bem... Bem padrão. Olha só, cara. A área do mercado. Bem diferente, ó. Olha só. Adicionou isso aqui. Todas as cidades vão ter adições, tá? Vão ter coisas diferentes. Olha a textura, cara. Que qualidade. Cara, tá... Tá lindo o jogo, velho. Ah, e detalhe. O jogo abriu de primeira, tá? Eu falei que... O ideal é você instalar... Os mods de pouco a pouco. E abrir o jogo pra ver se tá funcionando tudo belezinha. Mas, cara... Como a gente não criou conflito. A gente instalou mods bem tranquilinhos, né? Sem inventar muita coisa. Foi de boa. O jogo abriu normal. Aqui também as texturas... Completamente retrabalhadas. Cara, olha essa madeira, velho. O que me quebra nessa madeira... É esse... É essa chave de fenda. Aqui, ó. Que não existia isso aqui na época. Aqui, ó. Chave de fenda. Aí o jogo me quebra. Isso... Essa é a parte difícil de engolir, tá? Pessoal. Acho que a gente pode encerrar por aqui. É isso. Ressalvas. Vou instalar o SKSE. Verifica a versão do seu jogo primeiro, tá? Mesmo que você não tenha comprado a DLC de aniversário. O seu jogo vai ter atualizado pra versão 1.6. Então, o SKSE que você vai estar utilizando... É o pro 1.6. Se o seu jogo bugou... Por conta da atualização recente... Eu sinto muito. Vão ter vários mods que certamente você faz uso. Que estão conflitando... Com... Com atualização nova. Como eu não adicionei nenhum mod... Que cria conflito... Com atualização nova... Eu não tive esse problema. Tá? O que eu recomendo você fazer... É desinstalar todos os seus mods. Ver se o jogo vai abrir. Se o jogo abrir... Você vai lá e... Volta colocando... Esses mods. Volta colocando um por um. E aí... Você coloca 5... Testa o jogo. Coloca mais 5... Testa o jogo. Pra mim... Foi o mod... Address Libre. Que travou tudo. Tá? Que bugou tudo. Cara, olha só que legal. Cada lugarzinho tem um ponto... Pra você... Fazer loot. Pra você roubar. Muito massa isso aqui. Instalar o Nexus Mod. Tranquilo. Instalar os mods. Vocês viram aí que... Muito tranquilo. O nosso Skyrim tá completamente... Novo. Certo? Deixei aí pra vocês... Na descrição... Várias opções... De tanto mod de textura... Quanto o Address Effects. Lembrando que... É um ou outro... Não dá pra usar os dois... Ao mesmo tempo. Não façam isso. Beleza? Qualquer edição nova aí... Eu... De mods, né? Que pro meu jogo... Eu posso tá gravando o vídeo... Trazendo pra vocês. Tô pensando também... Em trazer um vídeo específico... Separando aí... Um grupo de mods. E... Como esse vídeo aqui vai ficar um vídeo bem gigante... Achei que não... Mas eu acho que vai ficar um vídeo muito grande... A gente... Tenta criar aí... Aqui pro canal... Vídeos mais curtos. Deu recomendando... E mostrando pra vocês... Mods gráficos... Ou mod de paisagem. Tá, cara? Eu achei sensacional... Esse mod de grama e árvore. Sensacional. Pessoal, então é isso. Muito obrigado a você que me assistiu até aqui. Você que tancou... Mais um vídeo... De quase duas horas. De tutorial... De mods aqui no canal. Aquele meu primeiro vídeo foi um sucesso. Hoje ele se encontra como não listado. Ele tá na playlist... Tutoriais de Skyrim, né? Mods de Skyrim. Ele dá pra ser assistido ainda... Mas ele é um vídeo desatualizado. Esse vídeo aqui vai tá vindo pra substituir... Aquele. Beleza? Então é isso. Feliz Natal a todos. Um feliz... Ano novo. Que 2024... Seja um ano aí de vitória. Muita felicidade a todos. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Nos trazer aí... Muitas alegrias. Muitas vitórias. Pra todos nós. Certo? Pra você. E pra sua família. Beleza? Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal... Não é inscrito ainda. Considere se inscrever aqui. Ajuda o canal a crescer. A gente bateu 12 mil inscritos. Não tem muito tempo. Tá? O canal tá crescendo cada dia vez mais. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Tá? Qualquer erro que eu tenha cometido... Nesse... Nesse vídeo, guys. Pode ficar à vontade aí pra comentar. Tô aberto às críticas. Como sempre. Tá bom? Se eu te responder com um pouco de sarcasmo... Não me leve a mal. Isso é meu jeito. Tá bom? É muito difícil agradar todo mundo. Mas... É isso. Pessoal... Vou ficando por aqui. Forte abraço pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Valeu. Falou. E até mais. Fiquem todos com Deus.